Para lembrar o que eu vou contar para vocês, nós estamos aqui na Estrada das Arinhas, no município de Suzano, que dá continuidade para a Estrada do Xenho. Esse trecho da Estrada das Arinhas foi refeito pelo governo do estado. Isso aqui está um tapete, está lindo. Se vê, deu acesso fácil a chacras aqui na região do Xenho e valorizou boa parte dos terrenos aqui. Então, você pode ver um buraco, hein? Agora nós vamos começar nesse aqui, nesse Rio de Janeiro, do Manduzal. Aquela área foi alagada, seria uma área de represa, mas acabou, não sei qual é a área de represa. Então, o governo recuperou essa vez de elevação da pista, não permitiu a passagem, olha aqui, com o Zanino. Tudo isso aqui foi sido invadido pela represa de Traia Suprema. As pessoas achavam que isso seria mais passagem. Já tem árvores secas lá na frente, ó. Secas, em função da represa que ocupa essa região. Mas aí veio o governo do estado e fez essa belezura. A pista aqui é antigo rica. Mas o que eu quero mostrar para vocês é um trecho. Quando o governo do estado não chegou, era da prefeitura. E em função disso, ficou a beira-beira, ficou no buraco. E é um trecho mínimo de 100 metros, aproximadamente. Nós estamos chegando, ó. Até aqui a obra do governo do estado chegou. Aqui, olha aqui parou. A obra do governo do estado parou aqui, ó. Então, aqui você já vê um monte de buraco que tem. Conta aí, olha. Está vendo que é água, né? Por aqui passam ônibus. Não são intermunicipais, mas passam ônibus. Olha esse trecho aqui, ó. Todos buracados. Vamos ver o carro, como é que ele vai passar no tempo. Olha lá. Quando alaga, não dá para passar. É complicado. Olha aqui, ó. É possa mesmo. Passou esse trechinho aqui, ó. Aqui nós estamos na estrada do Shen, no número 1270. Passou esse trechinho. Você ainda tem aqui alguns buracos. Olha aí. Aqui o asfalto já fica legal. E a estrada do Shen, já é um trecho que não é a estrada das varinhas, a estrada do Shen, segue reto praticamente. Precisa ser refeito aquele trecho lá atrás. Principalmente aquele trecho lá atrás. O prefeito de Suzano, hoje é do PSDB. E vamos torcer para que ele olhe por isso aí. Aqui nem tanto, ó. Mostrei. A bronca é essa. Que o prefeito de Suzano, agora do PSDB, consiga concluir aquele trechinho. Trazer alegria aqui para o pessoal da chácara do Shen. A da bronca.